Aliás, sobre esse negócio de ter uma palavra, várias palavras e tal, isso daí, esse arroba, esse asterisco, eles vão aparecer também no sobrescrito de vetores, daquelas variáveis que apontam para vários, para diversos valores. E lá eles vão ter o mesmo comportamento, vocês querem ver? A gente já falou um pouco sobre isso na semana passada. Mas deixa eu criar aqui um vetor, uma array, uma matriz de três elementos. Eu vou começar com zebra, gato e cachorro. Se eu fizer, para eu poder exibir o conteúdo desses camaradas, eu posso escrever o nome, que é ARR, e o subscrito do índice. Então eu quero o índice 1, é gato. Quer ver? É gato. O índice 0, é zebra, e assim por diante. Agora, se eu quiser exibir todo mundo, arroba, aqui no subscrito. E ele vai se comportar exatamente como um arroba do parâmetro posicional. Ou poderia usar o asterisco? Poderia. O asterisco também é válido. Mas qual a diferença de fazer com o arroba e com o asterisco? A diferença, a gente pode ver aqui na linha de comando, até sem fazer loop nenhum. Eu poderia fazer a expansão disso no loop for e mostrar como nós vimos em relação aos parâmetros posicionais. Mas eu quero aproveitar o tempo e apresentar para vocês o printf, que permite que a gente formate os argumentos expandidos na linha do comando. O primeiro argumento é sempre uma formatação, onde eu vou pegar e fazer uma referência aos outros argumentos já modificados. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar cada um dos argumentos aqui de uma forma genérica, cada palavra expandida aqui depois dessa formatação, eu tenho esse placeholder, que é o especificador de formato. Eu estou dizendo que tudo que vier depois aqui tem que ser visto como se fosse uma string, de fato é. E eu vou colocar uma quebra de linha depois de cada um deles, de cada um dos argumentos que vierem aqui. E de onde vêm esses argumentos? Ora, eles vêm da expansão da minha variável arr e todos os elementos, aliás. Então, isso aqui resulta em zebra, gato e cachorro. Bom, maravilha! Vamos mudar o nosso arr. Vamos colocar aqui que arr 0, 1, 2, 3 agora é bicho de pé. Bicho de pé. Então, isso aqui é o terceiro valor da minha variável arr, é o quarto valor, aliás. Vamos expandir de novo, olha lá. Zebra, gato, cachorro, bicho, de pé. Do ponto de vista do printf, dessa vez ele encontrou seis palavras, porque foi isso que foi expandido aqui. Como que eu mudo? Eu vou colocar entre aspas, porque é assim que o arroba se comporta. O arroba vai fazer com que a expansão respeite as regras de citação. Ora, se é assim, bicho de pé agora é uma palavra só. E o printf enxergou dessa forma, uma palavra só. Então, zebra, gato, cachorro, bicho de pé. E a gente vai aprendendo como que funciona esse tal de arroba e esse tal de asterisco. Porque se eu colocar aqui asterisco, olha, é igualzinho lá no for. Olha, é uma palavra só. E foi por isso que o printf só imprimiu esse conjunto, essa lista toda, seguida de uma quebra de linha. A gente está falando do for, mas aproveitou para falar também dessas características. Porque se você olhar no manual do for, aqui, help, porque é um comando interno, for, repara que ele fala, inclusive, disso. In, a expansão de arroba entre asterisco, é presumido se faltar essa parte aqui, in palavras. Por que isso aqui é opcional? Por causa disso. Mas o que é isso? Isso aí tem a ver com os parâmetros posicionais e tem a ver também com os vetores, com a expansão de vetores. Então, por isso que uma coisa leva a outra. Eu quero editar de novo o nosso script. Aproveitando que a gente está usando o loop for, a gente pode aproveitar e fazer isso aqui também. Algumas confirmações, por exemplo. A gente pode confirmar tudo fazendo eco, eco. Cada linha é um resultado, né? Então, vai ficar muito fácil da gente ver o que aconteceu. Eco de cada um dos quatro parâmetros posicionais expandidos. E o que eu quero também é ver a quantidade de argumentos. Eu vou até colocar aqui já com o prefixozinho, né? Eco quantidade. Certo? E aqui a simples exibição de cada um deles. Eu vou dispensar dessa vez. Porque eu só quero completar essa informação sobre os parâmetros posicionais. Vamos salvar, vamos sair e vamos executar. .barra teste.sh A. Ó, quantidade de um argumento. Aqui onde tem esse monte de espaços é o segundo e o terceiro argumentos, tá? E repara que a primeira... Deixa eu fazer o cat de novo, né? Cat.barra... Ah, ponto barra nada. É teste.sh Repara aqui, ó. Vamos comparar com o nosso resultado. Ó. Teste.sh A. Beleza. Eco zero. Quem é zero? É o nome do executável que deu início à sessão do shell, ó. Teste.sh. De fato, é isso. Então, o zero é esse. Eco um. Ah. Eco dois. Não tenho dois. Não imprime. Eco três. Não tenho três. Imprime. Não imprime. Quantidade. Um argumento. Porque o nome do executável é descartado dessa quantidade de argumentos. Ela não é considerada. Diferente de linguagens como C e PHP, que consideram o argv zero, né? O vetor de índice zero na contagem de argumentos. Então, o shell... Não. O shell já é apenas o que vem depois do índice zero. O que mais que a gente pode dizer aqui? Vamos editar aqui... Pode editar não. Vamos limpar e vamos executar de novo, né? Ó. A, B. Então, agora a gente já sabe como está funcionando. A, B, C. Vou colocar D. D não foi exibido, mas o registro de que eu tenho quatro argumentos está lá, na quantidade, na expansão da cerquilha. Colocando aspas ali, ó. Voltou a ser três. O terceiro argumento é CD. Está tudo certo. Então, é assim que funcionam os parâmetros posicionais. Está legal?